Alguns vídeos atrás nós falamos sobre a importância de criar e desenvolver o conceito visual do seu filme Nesse vídeo, igualmente, nós vamos falar sobre a importância de ter referências para o seu roteiro Vamos lá! Fala gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes O canal que ajuda você a fazer cinema E já quero falar assim, já quero vender meu peixe aqui de antemão Nosso curso Criadores de Roteiro está com a matrícula aberta, ok? É só você acessar o nosso site www.soufilmes.com.br E lá você vai ter todas as informações necessárias para entrar para a nossa turma de Criadores de Roteiro Onde nós falamos sobre todos esses assuntos aqui do nosso canal com muito mais profundidade Além de você ter acesso a uma turma de debates sobre projetos audiovisuais E também uma mentoria especializada para ajudar você a desenvolver o seu projeto Beleza? Mas vamos lá! Vamos falar um pouquinho aqui sobre as referências visuais do seu roteiro Por que é importante, gente? Quando você está ali transformando, você está desenvolvendo o seu roteiro Está escrevendo o seu roteiro Quando você termina de escrever, você precisa começar a montar o seu projeto audiovisual Mesmo que você não seja um produtor, mesmo que você seja um roteirista É importante você entender noções básicas de um projeto audiovisual Para você saber lidar com produtores Para você saber vender o seu peixe Porque afinal de contas, depois de um roteiro pronto, o que a gente quer fazer? Vender! O que mais cai no nosso direct, o que mais cai de perguntas aqui para a gente, nossos filmes É como é que eu vendo o meu roteiro? E escrevi uma história, quero vender meu roteiro Não é tão simples assim, gente Combinado? Quero deixar claro nesse vídeo Aguenta o tranco, porque não é tão simples assim Você não tem aí um expositor, você não abre uma lojinha de roteiros Não é assim que funciona Ninguém vende um roteiro de um dia para a noite Principalmente se você é um anônimo Precisa galgar degrau Precisa subir um de cada vez Precisa entender como funciona o mercado O mercado audiovisual não funciona como uma lojinha online de roteiros Onde você põe para vender E existem aí centenas de produtores procurando catálogos de roteiros para comprar roteiro Não é assim que funciona Tá bom? Vamos ser direto ao ponto aqui Eu sei que as verdades doem Mas estou dizendo verdades em amor para vocês, tá? Não é assim que a gente vende roteiro Escrevi roteiro, quero vender Ei, pô, ganhei 10 mil reais no meu roteiro Não é assim que funciona, tá ok? Por que eu estou falando assim? Conhecimento de causa Eu sei a quantidade de e-mails que eu recebo De pessoas querendo vender roteiros para só filmes, por exemplo Pessoas querendo vender roteiros para gente Pessoas querendo saber como é que vendem seus roteiros para produtores E calma, o buraco é mais embaixo Não é assim que funciona Mas vamos lá, você precisa entender um pouquinho o básico de projeto audiovisual E um dos quesitos básicos é referências visuais Por quê? Você escreveu seu roteiro No seu roteiro, o seu roteiro saiu da sua cabeça Então você visualiza tudo ali que você está escrevendo Você visualiza os cenários Você visualiza os personagens Porque foi da sua cabeça que foi criada A partir do momento que você pega esse roteiro E você entrega ele para outra pessoa ler Essa outra pessoa não está dentro da sua cabeça Ela não sabe o que passou pela sua cabeça enquanto você escrevia Ela não sabe que personagem você está idealizando dentro da sua cabeça enquanto ela lê Por isso a importância das referências visuais Que tipo de imagem, que tipo de cenário, que tipo de ambiente, que tipo de estereótipo de personagem Você visualiza no seu roteiro Quando você vai criar as referências visuais Você vai buscar em obras de arte, em fotografias, em outros filmes Em alguma coisa visualmente já existentes, que vai fazer referência A esse personagem aqui, eu imagino ele como o personagem do filme X Esse cenário aqui, eu imagino como a obra de arte do fulano de tal E você vai lá e você traz a referência visual Você vai acrescentar no seu projeto imagens Imagens, imagens de personagem, imagens de cenários Um compilado de cores que você acha importante Que a sua história tenha ali uma paleta de cores específica Tudo isso faz referência visual Para que a outra pessoa, para que o produtor, para que o agente Para que quem quer que seja a segunda pessoa que esteja lendo o seu roteiro Ao ver as referências visuais que você deixa Ela começa a pensar, a criar nos seus pensamentos A criar na sua memória Uma imagem semelhante àquela que você tinha em mente Quando você escreveu Por isso é importante criar referências visuais para a sua história Entendeu? Beijão gente, fica com Deus E se tiver alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Que a gente responde tudo Até mais Tchau 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 Tchau